Chega por ali, vai tentando dar aquela rajada aqui lá embaixo, temos aí a Bia também Ela muito persistente, vai mantendo-se naquela tranquilidade, avançando com ela, vem o Gomes, do chão vai ficando Bia vai pra cima, vai puxando a NPC, chegou por ali, faz a vingança Oi! Vai que é tua Bia! Vai pra cima, vai a caça, vai procurando, tem essa não Ela não vai perdoar, tropinha Tio Nine com ela vai permanecendo, tem que aumentar, ela não matou ninguém ainda não, gente Ela não matou ninguém, Bob vai permanecendo lá embaixo, Gadeia Rilaquite, chega com o Gomes também agora Sobre a negativa da árvore, vai permanecendo, vinte de HP, tá o homem Dri chega por ali, já vai finalizando, oi! Botou no chão? Foi pro lobby, né bebê? Se tá no chão, vai pro lobby Ai, Jotinha! Alô, Smiths que tá por ali, Gomes vai pra cima, olha o que o menino faz Granada programada, vai lançando até então, chega por ali, vai tirando HP Será que tira? Tirou um pouquinho! Foi pra cima, menino! Vai levando no peito, pode cair, se não tem gelo Dri pelo outro lado, dá aquela rajada! Botou no chão, Dri! Ai! É só mandar pro lobby É só mandar pro lobby, Dri! Aumentando pra nove, vem pra reta final sem piedade!